O Saber Direito desta semana é sobre princípios aplicáveis ao direito penal. Apresenta princípios de direito penal 1, 2 e 3, elementos subjetivos da conduta e crime consumado e tentado. O professor é o delegado de polícia Vitor Falcão, especialista em direito penal. Agora, no Saber Direito. Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao programa Saber Direito. Meu nome é Vitor Falcão, sou professor de direito penal e estarei com vocês durante toda essa semana. E para isso, separei um tema recorrente, muito discutido no direito penal, que são os princípios aplicáveis ao direito penal. Não teremos aqui, claro, a pretensão de esgotar todo o tema, até porque são infindáveis os princípios. A doutrina traz diversos. Então, aqui, trataremos os principais princípios aplicáveis ao direito penal. Certo? Nessa aula de hoje, conversaremos sobre a exclusiva proteção ao bem jurídico, conversaremos sobre o princípio da legalidade e o princípio da adequação social. Tudo bem? Pessoal, é o seguinte. Originariamente, o direito penal era intimamente ligado moral e crime. Pecado e crime. Não existia essa cisão, essa separação. É só lembrarmos das famosas ordalhas, ou o juízo de Deus. Como que ocorriam as ordalhas? A pessoa, para que provasse ali se era culpada ou inocente, era submetida a diversas provas, como, por exemplo, andar sobre brasa. Caso ela andasse sobre a brasa e, no final, ela não restasse queimada, seria inocente. Caso contrário, seria considerada culpada. Então, inicialmente, lá nos primórdios do direito penal, era justamente essa confusão que existia. Moral, crime, pecado, crime, Estado, Igreja. Ocorre que, com a evolução do direito penal, passou-se a proteger exclusivamente o bem jurídico. E aqui nós trataremos o nosso primeiro princípio. O princípio da exclusiva proteção ao bem jurídico penal. Tudo bem? O que esse princípio quer dizer? Pessoal, do direito penal, não podemos tratar simples estados existenciais. Devemos tratar um direito penal do fato, não um direito penal do autor. Um direito penal do fato. O direito penal não tutela a moral. Tivemos um processo chamado secularização do direito penal, que foi justamente essa cisão. Falou, ora, que a moral fique de um lado e que o direito penal puna. O crime fique de outro lado. O processo foi chamado de secularização do direito penal. Então, com a exclusiva proteção do bem jurídico, tratamos e punimos a pena, a efetiva lesão ou ameaça de lesão a um bem. Você tem que transceder sua individualidade. O que eu quero dizer com isso? O direito penal não pule, por exemplo, a auto-lesão. Então, caso eu, hoje aqui, no meio da aula, olhe para o meu braço e fale, olha, não quero mais ter esse braço direito. E ampute o meu braço, desde que eu não esteja interessado aqui em fraudar o seguro, vai que o meu braço está segurado. Ou também que eu não tenha aqui interesse de me furtar, por exemplo, a um serviço militar obrigatório. O simples fato de eu apenas amputar meu braço, lesionar, apenas me lesionar, não atrairá a tutela do direito penal. Justamente porque o direito penal não pune a auto-lesão. O princípio que Klaus Rooksing chamou de princípio da alteridade, ou seja, a lesão tem que transceder o indivíduo. Correto? Outro motivo, o direito penal não pune a pessoa apenas porque ela é. Apenas por convicções morais, filosóficas, políticas. Direito penal, mais uma vez, tem que punir apenas quando você efetivamente lesa ou expõe a perigo de lesão um bem jurídico. Só que ocorre que, tradicionalmente, o bem jurídico era um bem jurídico individual. Lembra do processo que falamos de secularização do direito penal, onde dividimos moral e pecado de um lado, crime do outro lado? Pois bem, tradicionalmente, lá no início, esse bem jurídico era um bem jurídico individual. Protegimos lá os bens jurídicos mais importantes para a sociedade. Porque, em apertado síntese, se tomarmos aqui a doutrina de Klaus Rooksing, o funcionalismo teleológico, qual a função do direito penal? A função do direito penal é proteger os bens jurídicos mais importantes para a sociedade. Vida, patrimônio, liberdade sexual, dentre tantos outros. E aqui, já podemos fazer um link com outra doutrina, outra teoria, muito difundida no direito penal, que é a teoria constitucionalista do bem jurídico. Em apertado síntese e muito simples, o que consiste essa teoria? Consiste que, na escolha do bem jurídico, quem nos dá o vetor, quem nos dá o caminho para a escolha desse bem jurídico? É a Constituição Federal. O artigo 121 do Código Penal, que pune o crime de homicídio, artigo 121, matar alguém. Por que o legislador elegeu esse bem jurídico, vida, para ser tutelado e protegido pelo direito penal? A resposta está na Constituição Federal, porque lá diz que todos têm direito à vida. Entendeu? A teoria constitucional do direito penal simplesmente é isso. É que a Constituição Federal servirá como vetor, servirá ali que o legislador irá buscar quais são os bens jurídicos passíveis de proteção do direito penal. Mas, como havíamos falado inicialmente, esses bens jurídicos eram bens individuais. Vida, patrimônio, liberdade sexual. No entanto, a sociedade foi se desenvolvendo e foi surgindo a necessidade que se protegesse outros bens jurídicos, bens jurídicos que agora, que extrapolam a individualidade. Podemos citar relações consumeristas, meio ambiente equilibrado. E, agora, o que a gente pode observar? Deixa de ser um bem jurídico individual e passamos a proteger bens jurídicos meta-individuais. Bens jurídicos difusos, bens jurídicos que interessam a toda uma coletividade. E digo mais, para que se proteja esse bem jurídico meta-individual, esse bem jurídico difuso, o direito penal começou a antecipar sua tutela penal. O que eu quero dizer com isso? Ele começou a antecipar sua tutela penal no sentido que começou a tipificar crimes de perigo, perigo abstrato. Podemos citar, por exemplo, artigo 28 da lei 11.343, de 2006, lei de drogas. São crimes de perigo abstrato. Antes mesmo que exista uma lesão, uma efetiva lesão ao bem jurídico, o direito penal se antecipa e passa a punir o perigo de lesão. O perigo de lesão. Já que falamos no artigo 28 da lei de drogas, lei 11.343, de 2006, lembra no início da aula o que nós conversamos? Que o direito penal não pune a auto-lesão. Uma hora dessa o estudante, o telespectador mais atento, deve estar pensando, mas professor, o artigo 28 da lei de drogas, que trata do porte de droga para o consumo pessoal, não lesa apenas o usuário, então como é que o direito penal pune essa conduta? Pessoal, temos que ter em mente o seguinte, o artigo 28 da lei de drogas, o bem jurídico protegido pelo artigo 28 da lei de drogas é a saúde pública. Tudo bem? Porque só o uso, apenas o uso pretérito, o uso pretérito da droga, se, numa diligência, a autoridade policial fica sabendo que o sujeito, o indivíduo, acabou de utilizar a droga, mas essa utilização foi pretérita, não existe mais nenhuma ameaça ao bem jurídico, porque ele apenas prejudicou a própria saúde ao usar a droga. Perfeito? Sim. Mas, no entanto, enquanto ele estiver, por exemplo, portando a droga, enquanto ele estiver portando a droga, o bem jurídico, a saúde pública estará ameaçada. Por isso que o artigo 28 continua sendo considerado um crime. Perfeito? Não obstante tenha existido a descarcerização do delito do artigo 28, uma vez que não há possibilidade que se imponha uma pena privativa de liberdade, o artigo 28 continua sendo considerado crime. Perfeito? Tudo bem. Mas onde eu queria chegar é que, a partir do momento que tivemos essa necessidade de se proteger os bens jurídicos meta-individuais, os bens jurídicos difusos, como o meio ambiente, como as relações consumeristas, ocorreu um fenômeno que a doutrina chama de desmaterialização do bem jurídico, liquefação do bem jurídico, que é justamente isso. O direito penal começa a proteger um bem jurídico difuso, meta-individual, e para isso antecipa a tutela penal e passa a punir crimes de perigo abstrato. Perfeito? Vamos lembrar disso? Desmaterialização do bem jurídico. E aqui, entraremos agora, efetivamente, no bem jurídico mais importante do direito penal. Como diz Paulo César Bussato, por exemplo, é a pedra angular de todo o direito penal, que é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade penal. Correto? Primeira discussão sobre o princípio da legalidade. Qual é a origem desse princípio? Qual o marco histórico que podemos ter, podemos falar sobre o princípio da legalidade? E aqui, não obstante várias discussões doutrinárias, a doutrina majoritária parece sinalizar no sentido do que A origem do princípio da legalidade vem lá na Magna Carta de João Sem Terra, lá na Inglaterra, em 1215. Lá no seu artigo 39, passou a prever, ainda que de maneira embrionária, passou a prever o princípio da legalidade, que depois, só posteriormente, foi melhor desenvolvido por Feuerbach, lá na nossa clássica expressão latina, nulo crime sin elege, ou seja, não há crime sem lei. Tudo bem? Então, é o seguinte, a gente já sabe aqui que o direito penal só se preocupa com a punição de um bem jurídico, ele não pune aqui estados existenciais, ele não pune convicções morais, ele não pune convicções filosóficas. Apesar de parecer um princípio muito teórico, olha só, a gente costuma embasar e servir de fonte para a gente muito o direito alemão. O direito penal alemão é um direito muito desenvolvido. Não obstante isso, até 1988, Tasmei ainda tipificava o crime de homossexualismo. Então, esse princípio é de suma importância, porque não pode se admitir num direito penal moderno, um direito penal do fato. Você deve ser punido por um fato. Você foi lá, praticou uma conduta, essa conduta é típica, ilícita e culpável, aí sim, você deverá ser responsabilizado pelo fato que você cometeu. Até porque culpabilidade não é mais, nada mais do que um juízo de reprovação que recai sobre a sua conduta e não sobre o seu ser. Correto? Então, continuemos aqui no princípio da legalidade. Então, meu telespectador, meu caro acadêmico de direito, você que já está estudando, vai falar, mas o seu que é o princípio da legalidade, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Mas o que a gente conversou no começo da aula? Que, numa visão funcionalística teleológica aqui de Klaus Roxin, a função do direito penal é proteger os bens jurídicos mais importantes para a vida em sociedade. e a liberdade, vida, patrimônio, liberdade sexual, dentre os outros. E assim, para que ele efetivamente faça essa proteção, o que ocorre? Ele reserva as reprimendas mais severas. Ele irá restringir a liberdade, o direito penal irá restringir o patrimônio para aplicar penas de multa, restringir direito. Sendo assim, o direito penal, o princípio da legalidade no direito penal, para que seja respeitado, ele tem diversos desdobramentos. É só lembrarmos, por exemplo, que o princípio da legalidade de um modo geral, de um modo amplo, está lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Mas aí a gente lembra, quem já está estudando, lá no direito administrativo, como o gestor trata da res pública, como o gestor tem a indisponibilidade do bem, do interesse público, ele tem uma relação de subordinação à lei. Ao gestor público, só é possível fazer o que efetivamente a lei determina. Vejamos que no direito administrativo, a gente já tem o princípio da legalidade de subordinação à lei. No entanto, aqui, no princípio da legalidade penal, devem ser respeitados diversos desdobramentos. E aqui a gente tem a primeira pergunta da nossa aula de hoje. Vamos lá? O princípio da legalidade é a mesma coisa que reserva legal? O princípio da legalidade. Vejam só. Muito boa a pergunta do telespectador no sentido que isso causa muita discussão na doutrina. Por exemplo, Rogério Greco. Rogério Greco fala que na verdade, não tem nenhum efeito prático e nenhuma utilidade a essa distinção. Só que, grande parte da doutrina a qual concordamos, faz uma diferenciação entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. O princípio da legalidade, como eu disse agora há pouco, de uma maneira ampla, está previsto lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Só que, essa lei que trata o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, é uma lei em sentido amplo, ou seja, qualquer das espécies normativas do artigo 59 da Constituição, lei ordinária, lei complementar, resolução, espécie normativa, decreto legislativo, resolução, qualquer dessas espécies normativas, podem tratar o princípio da legalidade de uma maneira ampla. No entanto, aqui, no direito penal, nós temos o princípio da reserva legal. Reserva legal. E o que quer dizer com o princípio da reserva legal? que, para tratar direito penal, apenas lei em sentido estrito, lei em sentido estrito, leia-se, lei ordinária ou lei complementar, podem tratar de direito penal. Perfeito? aqui está o fundamento democrático do direito do princípio da legalidade, justamente porque vivemos em uma democracia representativa. Então, apenas o povo, por meio dos seus representantes, poderão dizer qual conduta passará a ser crime, qual bem jurídico ela quer que seja tutelado a partir daquele momento. só o povo, através do vox populi, a voz do povo. Então, espécie normativa, por exemplo, medida provisória que vem de maneira unipessoal do executivo, em regra, não pode tratar de direito penal. E aqui entramos em uma grande discussão no direito penal. É o seguinte, já ficou aqui a CENTE que, de acordo com o princípio da reserva legal, apenas lei em sentido estrito pode regular matéria em direito penal. O que quer dizer isso? Que só lei em sentido estrito, lei ordinária e, excepcionalmente, lei complementar, podem criar crimes ou contravenções, podem combinar penas ou medidas de segurança. E a questão agora é, medida provisória pode tratar direito penal? penal? Medida provisória pode tratar direito penal? E aqui temos duas correntes, duas correntes muito bem estabelecidas. A primeira, capitaneada aí, esposada pelo Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, medida provisória pode tratar direito penal, desde que seja um direito penal, não incriminador, desde que seja um direito penal não incriminador. Tivemos um grande exemplo disso, lá no Estatuto de Desarmamento, foi através de uma medida provisória que se permitiu que, durante certo tempo, entregasse arma de fogo e não fosse punido por esse fato. Ou seja, era uma medida provisória tratando de direito penal, só que de direito penal não incriminador. Perfeito? de outro lado, a doutrina fala o seguinte, fala, ora, a partir da emenda que modificou o artigo 62, está lá no artigo 62, inciso 1, a linha B, veda que direito penal, que medida provisória trate de direito penal e não existe nenhuma ressalva. A Constituição Federal foi periptória, não existe nenhum tipo de ressalva. Ela não fala, não pode tratar direito penal, se não for direito penal não incriminador. Ela não fala isso. Ela fala que é vedada a edição de medidas provisórias sobre direito penal. Mas, façamos a ressalva e lembremos disso. O Supremo Tribunal Federal admite a edição de medidas provisórias desde que seja medida provisória em benefício, ou seja, desde uma medida provisória não incriminadora. Mas podemos deixar assente, podemos deixar definido aqui que medida provisória não pode criar crimes, medida provisória não pode culminar penas. Perfeito. Então, princípio da legalidade, vimos o primeiro desdobramento que é a reserva legal, lei em sentido estrito. Apenas lei ordinária e complementar podem tratar de direito penal incriminador. Só que, além disso, para que seja respeitada a legalidade penal, a lei deve ser escrita. Lei penal escrita. Claro, telespectador, você deve estar pensando, mas isso é meio obviedade do sistema nosso, positivista, dogmático. Claro que a lei penal deve ser uma lei penal escrita, mas o que queremos dizer com isso é que o direito penal não admite o costume penal incriminador. Costume penal no direito, costume no direito penal não pode criar crimes, costume no direito penal não pode revogar crimes. Perfeito. Costume no direito penal. E daí, temos mais uma implicação. Aí o pessoal fala, mas então quer dizer que no direito penal penal, o costume é desprezável, não tem nenhuma finalidade, o costume no direito penal, não é bem assim. No direito penal, a doutrina se manifesta, a exemplo de Rogério Sanches, por exemplo, ele se manifesta que no direito penal é admissível um costume interpretativo, um costume interpretativo. só lembrarmos lá do artigo 155 no seu parágrafo primeiro, que trata de uma causa de aumento do repouso noturno. Se o furto é cometido durante o repouso noturno, a pena é aumentada. Mas aí vem a questão, o que é repouso noturno? Você, meu telespectador, que está assistindo aí, às vezes você está em algum lugar no interior do Brasil, que às vezes 19 horas, 19 horas, às 20 horas, a cidade já está em pleno repouso noturno, porque é um costume da cidade repousar mais cedo. Diferentemente, você também, um telespectador que mora em uma grande cidade, sabe que às vezes 22, 23 horas, a cidade continua em pleno vapor, altamente movimentada. Dito isso, como iremos saber qual é o alcance da expressão repouso noturno, utilizando-se no costume penal interpretativo. Costume penal interpretativo. E aqui eu já faço um link com outro princípio, chamado princípio da adequação social, que é justamente isso, por um, a sociedade começar a aceitar, começar a aceitar alguma conduta como se fosse lícita, como se essa conduta já fizesse parte do meio social, será que essa adequação social tem o condão de tanto criar como revogar crimes? E a resposta é a mesma do costume, pessoal. A resposta é negativa. A adequação social no direito brasileiro não é admitida no sentido de revogar crimes. No sentido de revogar crimes. E aqui a gente tem mais uma pergunta do telespectador sobre esse tema. A venda de CD e DVD pirata foram descriminalizados pelo princípio da adequação social? Muito pertinente, então, a pergunta do nosso telespectador. É sediço, ou seja, não tem nenhum tipo, creio que aqui em todo o Brasil, que criou-se prática. Basta você sentar no comércio, sentar, quer dizer, num restaurante, numa lanchonete, que você verá diversas e diversas pessoas vendendo CDs e DVDs piratas. E começou a ser aceita, essa conduta começou a ser praticada e tornou-se como se fosse comum no seu social. E a pergunta do telespectador nesse sentido, será que, por essa adequação social, por esse costume, a prática de venda de DVD e CD pirata restou revogada? O que a gente disse agora, anteriormente? Tanto o costume como o princípio da adequação no direito brasileiro, não tem aptidão para revogar crimes. Não tem aptidão para revogar crimes. E nesse sentido, que foi editada a súmula 502 do STJ, e a súmula 502 do STJ diz que continua típica a conduta de vender CD e DVD pirata. O entanto, caro telespectador, continua crime a conduta. Perfeito? Então, avancemos no princípio da legalidade. Até agora, deixamos estabelecido que o princípio da legalidade, a lei deve ser uma lei em sentido estrito. Leia-se, lei ordinária, lei complementar. Deve ser uma lei escrita, porque no direito penal, não se admite que um costume crie crime ou revogue crime. Não se admite que a adequação social, da mesma forma, revogue um tipo penal. Nesse entendimento, falamos da súmula 502 do STJ. Mas, além disso, pessoal, além de uma lei ser escrita, essa lei precisa ser anterior. A lei penal precisa ser anterior. Uma linguagem bem simples, a lei penal deve ser anterior ao fato que se pretende punir. Simples assim. E qual é a consequência? Qual é a consequência lógica do princípio da anterioridade penal? a irretroatividade da lei penal maléfica. No direito penal, existe até a possibilidade de uma lei penal retroagir. Mas essa lei penal só irá retroagir se for para beneficiar o réu. A lei deve ser anterior. O cidadão tem que ter conhecimento que aquela conduta passou a ser tipificada como crime. É uma questão de segurança jurídica. não se admite aqui aquela lei feita especificamente para um caso concreto, uma lei pós-facto. A lei deve ser sempre anterior à tipificação do crime, à punição do crime. Aí surge uma pergunta, surge uma dúvida muito grande. Se eu cometo um crime, a conduta tipificada como crime durante a vacaço-legis de uma lei, vamos lembrar o que é vacaço-legis? Vacaço-legis é aquele período entre a publicação de uma lei e sua efetiva entrada em vigor. Digamos que uma lei traga no seu corpo que ela entrará em vigor daqui a seis meses. Durante esses seis meses teremos o período de vacaço-legis. E a minha pergunta é nesse sentido. Será que se cometermos uma conduta que se passou a tipificar durante esse período de vacaço-legis, será que essa conduta, que eu serei, poderei ser punido por essa conduta? E a resposta aqui só pode ser negativa. Porque a lei, não obstante, já foi publicada, ou seja, está dando tempo para que seja conhecida para a população, essa lei ainda não vigora, essa lei ainda não tem vigor. Então, a resposta é, durante o período de vacaço-legis, ainda que você pratique aquela conduta da lei que foi publicada, você ainda não poderá ser punido por tal ação. Perfeito? Então, a lei, ficamos agora estabelecidos que a lei penal deve ser uma lei em sentido estrito, lei extraordinária e complementar, deve ser uma lei escrita e deve ser uma lei anterior. E, além disso, o direito penal, a legalidade, impõe que a lei seja certa, que a lei seja taxativa. ou seja, a lei deve descrever minimamente os elementos do tipo penal. E, com isso, temos aqui uma consequência muito importante para o direito penal. É que, no direito penal, veda-se, em respeito ao princípio da legalidade, veda-se a analogia em Malan-Parten. Analogia em Malan-Parten quer dizer analogia para prejudicar o réu. analogia, telespectador, trata-se de uma forma de integração do direito. Ou seja, existe uma lacuna, não existe uma lei que preveja perfeitamente o caso concreto e aí o intérprete, o aplicador direito, pega uma situação análoga, parecida e traz para que seja aplicada naquele caso concreto. Só que, no direito penal, se essa analogia for utilizada para prejudicar o réu de qualquer forma é absolutamente vedada. Entenda. Entenda comigo. Eu não estou dizendo aqui que o direito penal veda de todas as formas a utilização de analogia. Não foi isso que eu disse. Eu disse que o direito penal veda a analogia em Malan-Parten. Veda a analogia para prejudicar o réu. porque se a analogia for um bono na parten, ou seja, em benefício do réu, ela é admitida. Quer um exemplo? Artigo 181 do Código Penal traz as famosas escusas absolutórias. Lá diz mais ou menos assim que se qualquer um dos crimes lá do patrimônio for praticado na constância do casamento, o cônjuge é isento de pena. Aí eu pergunto, será que podemos aplicar isso hoje em dia para tão sedimentada já a união estável? Será que o companheiro que na constância da união praticar um dos crimes lá cobertados pela excusa absolutória poderá ficar isento de pena? E a resposta aqui só pode ser positiva. Por quê? Estamos utilizando uma analogia, correto? Perfeitamente. Só que a analogia nesse caso aqui está favorecendo o réu. é uma analogia em bom não partem. É uma analogia que o direito penal admite. E aqui a gente tem uma diferença sutil, mas muito importante para você, telespectador que está nos assistindo, que é a diferença entre analogia e interpretação analógica. Analogia e interpretação analógica. duas formas que não podemos aqui confundir e realmente não se confundem. Primeiro, pela própria semântica já vemos a diferença. Interpretação analógica, interpretação, forma de interpretar. Analogia, como dito anteriormente, forma de integração do direito. Vamos lembrar o que é interpretação analógica. o legislador quando ele vai editar a lei é impossível que ele preveja todas as formas que determinados crimes podem ser cometidos porque ficam aqui, ficamos sujeitos à imaginação humana. Crimes ali que podem se praticar de forma livre são diversas as formas que podem se consumar um crime. Dito isso, pessoal, qual é o o legislador se utiliza da técnica da interpretação analógica. Ele dá alguns exemplos e termina com a fórmula ele dá alguns exemplos causoísticos e termina com a fórmula genérica, como por exemplo lá nas qualificadoras do homicídio. Ele fala fogo, asfixia ou outro meio cruel. Perceba, perceba, no caso da interpretação analógica a norma existe. A norma regula o caso. Ocorre que como o legislador não poderia prever todas as formas que pudesse ser praticado um homicídio de forma cruel, ele dá alguns exemplos e deixa para o legislador que no caso concreto integre falando quais são as outras formas de meio cruel. Diferentemente da analogia. Na analogia não existe a norma prevendo lá no caso concreto. Lembra que nós falamos o juiz, o aplicador de direito vai ter que pegar uma norma análoga e aplicar. E é permitido essa analogia? Sim, desde que seja para favorecer o réu, porque a analogia em Malamparten é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. E aqui nós temos mais uma pergunta do nosso telespectador. O furto de sinal de TV acaba crime? Intimamente ligado com a pergunta do nosso telespectador é justamente isto. Analogia. Veja bem, furto de sinal de TV a cabo. Uma pessoa foi denunciada, condenada e essa discussão chegou até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal, na hora que chegou lá no tribunal ele falou, opa, nada disso. não podemos aqui equiparar sinal de TV a cabo à energia elétrica, porque energia elétrica tem previsão legal lá no artigo 5.5. Energia elétrica está previsto, equipara-se energia elétrica à coisa alheia móvel. Só que o Supremo Tribunal Federal, em respeito ao princípio da legalidade, em respeito à taxa atividade, a certeza que o tipo penal deve trazer em seu seio, falou, se o legislador quisesse punir TV a cabo, ele teria colocado especificamente TV a cabo. Então, não podemos analogicamente falar que TV a cabo é igual energia elétrica. Nesse sentido, ele não aceitou a condenação. Nesse sentido, ele disse que a subtração de sinal de TV a cabo não pode ser considerado furto para fins do artigo 155 do Código Penal. E isso foi estabelecido lá no HC 97261 do STF. Se você, telespectador, tiver curiosidade, vale a pena entrar lá na página do Supremo e dar uma olhadinha nesse HC. Só que aqui eu devo fazer uma ressalva. O STJ pensa de maneira diferente. O STJ, lá no RESP 112-3747 do Rio Grande do Sul, decidiu que poderíamos dizer que furto de sinal a cabo pode ser equiparado à energia elétrica. Mas o que eu quero que o telespectador lembre agora que sai dessa aula, você, você que pode até estar anotando, é isto, é que no direito penal, a analogia se for prejudicar o réu, não é admissível. Tudo bem? Então, até agora, já falamos de diversos desdobramentos do princípio da legalidade. Falamos que tem que ser uma lei em sentido estrito, leia-se, ordinário e complementar, tem que ser uma lei anterior, tem que ser uma lei certa, e agora, tem que ser uma lei necessária. Tem que ser uma lei necessária. E para ser uma lei necessária, fazemos um link aqui, um princípio muito importante do direito penal, o princípio da intervenção mínima, princípio da intervenção mínima. O que o princípio da intervenção mínima quer nos dizer? Que o direito penal só irá intervir quando todos os outros ramos do direito falharem, quando todos os outros ramos do direito se mostrarem insuficientes para proteger o bem jurídico, nesse momento, o direito penal irá agir. É só pensar a segunda situação. Se você quer reclamar horas extras, não pagas, a quem você se socorre? Você se recorre, socorre do direito do trabalho. Se o direito do trabalho consegue tutelar aquela situação, não existe nenhuma necessidade de irmos até o direito penal. Da mesma forma, se você teve um contrato, se você teve um contrato e esse contrato foi descumprido, o direito civil resolve perfeitamente a situação. Agora, seguindo a situação, imaginemos que existiu a subtração de coisa alheia móvel. Artigo 155 do Código Penal. Nesse momento, chega-se ao direito civil. Direito civil, você consegue tutelar essa situação? Direito civil fala não. Direito constitucional também fala não. Direito administrativo também fala não. E a partir daí sim, quando todos os outros ramos do direito se mostrarem insuficientes a tutelar aquela situação, chegaremos ao direito penal. Porque o direito penal é a intervenção mínima. Ele irá intervir minimamente na vida em sociedade. E daí, decorre dois outros subprincípios da intervenção mínima. Dois outros subprincípios a intervenção mínima, que é a fragmentariedade e a subsidiariedade. O que a gente quer dizer? Fragmentariedade, assim, aqui aplicada lá no plano abstrato, quer dizer o seguinte. Imagina só, no começo da aula falamos que o direito penal irá proteger, naquela função teleológica lá de Claus Roxy, apenas os bens jurídicos mais importantes em sociedade. Dito isso, o que tiramos? Que, obviamente, o direito penal não irá tutelar todos os bens jurídicos. Kleber Masson tem uma expressão muito boa. Ele fala, imagine o céu. Você olha para o céu à noite e você terá apenas algumas estrelas. E é justamente o direito penal. Aquelas estrelas são os bens jurídicos que foram retirados para oferecerem, para receberem a tutela penal. Nem em todo o céu tem estrela. Então, nem todos os bens jurídicos são protegidos pelo direito penal. Apenas aqueles mais importantes para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Apenas os bens mais importantes. E lembremos que a gente já falou, nos termos da teoria constitucional do direito penal, esses bens jurídicos escolhidos procuram sua inspiração na nossa Constituição Federal. Certo? Então, apenas fragmentos desse direito será tutelado pelo direito penal. O princípio da fragmentariedade. E ele tem dois destinatários. O princípio da fragmentariedade irá tanto servir como vetor para o legislador. No momento que o legislador for erigir um bem, for tipificar uma conduta, o legislador vai escolher esse bem de acordo com a fragmentariedade. Ele vai ver se naquele estágio social, se aquele determinado bem jurídico que ele está escolhendo precisa realmente de proteção. Mas aqui também podemos falar de uma fragmentariedade fragmentariedade às avessas. Fragmentariedade às avessas. Que é justamente o contrário. Em vez dele inspirar o legislador a retirar um bem e começar a proteger aquele bem, ele fala para o legislador, olha, neste atual estágio da sociedade, não existe mais necessidade de você proteger esse bem. Tivemos um exemplo muito claro isso recentemente durante muito tempo no direito penal brasileiro o adultério foi crime. O adultério foi crime. A sedução também era crime. Só que com a evolução da sociedade as relações sociais mudaram e a fragmentariedade mostrou para o legislador que aquele bem jurídico aquela conduta não mais precisava ser tutelada pelo direito penal. Ora, se existiu um caso de adultério continua sendo ilícito? Continua sendo ilícito. Mas, o direito civil consegue perfeitamente cuidar daquela situação. O direito civil caso o cônjuge que se sentiu lesado com aquele adultério que resolve o direito civil peça uma indenização resolvem alimentos o direito civil se mostra suficiente. Dessa forma caso o direito penal intervenha nessa situação não estaremos respeitando o caráter fragmentário do direito penal. Caráter fragmentário do direito penal. De outro modo temos também a subsidiariedade. Subsidiariedade que é justamente o que falamos que o direito penal só irá intervir quando todos os outros ramos do direito falharem. e aqui a subsidiariedade é destinada também ao aplicador do direito aplicador do direito. Veja bem a gente pode criar aqui situações se o direito penal não respeitar essa subsidiariedade essa fragmentariedade situações às vezes que podem até ser absurdas. por exemplo após 2009 quando tivemos uma pequena reforma no código penal alguns aplicadores do direito passaram a considerar o beijo lacivo ou seja aquele beijo ainda que tenha sido lá no carnaval que é grande que tem até uma certa tradição no carnaval aquele pessoal pegar aquele beijo a força da menina o beijo lacivo alguns aplicadores do direito começaram a considerar que o beijo lacivo fosse estupro mas aqui se nós pegarmos a menlegis a intenção do legislador será que ao tipificar lá no artigo 213 do código penal o estupro será que ele queria proteger um beijo lacivo ou será que aqui o beijo lacivo não estaria muito mais não se subsumiria muito mais ali ao constrangimento ilegal ou importunação ofensiva ao pudor ou seja aqui a intervenção mínima também é dirigida ao operador do direito também é dirigida ao operador do direito tudo bem pessoal então vamos lá fazer um resumo da nossa aula de hoje o que vimos na aula de hoje nós vimos que houve uma secularização do direito penal o que isso quer dizer que o direito penal não tutela mais a moral só para lembrarmos que o direito penal não tutela a moral o incesto não é crime você ter relações sexuais com sua irmã desde que ela tenha capacidade para consentir não é crime da mesma forma prostituição também não é crime claro aquela pessoa que realmente exerce a prostituição e não quem se aproveita da prostituição dos outros que aí tem tipo legal mas a prostituição em si não é crime caso você telespectador passe a pensar a partir de hoje eu não vou tomar mais banho ainda que isso seja um comportamento que fira o seio social que as pessoas acham que é um comportamento odioso ainda assim não será abarcado pelo direito penal porque o direito penal não pune comportamentos existenciais lembremos também em conversão sobre isso sobre o princípio da legalidade que o princípio da legalidade é um princípio mais robusto teve origem lá na Magna Carta de João Centera em 1215 e foi aperfeiçoado por Feuerbach na expressão latina no crime se me elege e o princípio da legalidade deixamos aqui que era um princípio que tem que ser uma lei em sentido estrito leia-se lei ordinária lei complementar deve ser uma lei escrita não admitimos no direito penal o costume incriminador apenas o costume interpretativo tem que ser uma lei anterior o direito penal veda a irretroatividade maléfica devemos ter também uma lei certa como pano de fundo veda-se a analogia incriminadora não é admissível no direito penal que você tenha uma analogia para prejudicar o réu e além de tudo para que se respeite o princípio da legalidade a lei penal deve ser uma lei necessária lei necessária e com a lei necessária também resumimos aqui e relembramos o princípio da intervenção mínima segundo o princípio da intervenção mínima o direito penal é fragmentário e subsidiário fragmentário porque não irá tutelar todos os bens jurídicos apenas aqueles mais importantes para a vida e sociedade como por exemplo vida patrimônio liberdade sexual e a fragmentaridade nós deixamos aqui definido que age no plano abstrato falamos também da fragmentaridade às avessas que é justamente quando a fragmentaridade fala para o legislador que certas condutas não precisam mais da tutela do direito penal como por exemplo falamos do adultério correto? e finalmente temos o caráter subsidiário do direito penal que irá incidir tanto no plano do legislador como no aplicador do direito porque o direito penal só irá intervir subsidiariamente só irá intervir quando todos os outros ramos do direito falharem quando todos os outros ramos do direito falharem temos aqui o caráter subsidiário do direito penal pessoal então é o seguinte na próxima aula continuaremos com os princípios do direito penal falaremos sobre o princípio da lesividade falaremos aqui sobre o princípio da proporcionalidade falaremos sobre o princípio da insignificância princípio que tem acaloradas discussões que vem sendo cada vez mais discutido tanto na academia quanto nos tribunais na nossa terceira aula continuaremos falando sobre princípios só que agora falaremos sobre princípios que cuidam da conflito aparente de normas penais falendo lá sobre o princípio da especialidade princípio da subsidiariedade princípio da construção princípio da alteridade que são princípios que vão tratar sobre um aparente conflito de normas penais e aí em decorrer do curso falaremos alguma coisa ainda sobre teoria do crime lá na aula 4 falaremos sobre os elementos subjetivos da conduta quais sejam dólar e culpa e finalmente na última aula falaremos sobre crime consumado e crime tentado falaremos aqui nas classificações dos crimes contra o resultado crime material formal mera conduta falaremos aqui sobre a tentativa quais as teorias aplicáveis falaremos sobre desistência voluntária arrependimento posterior crime impossível e todas as suas implicações e teorias aplicáveis agradeço muito pela audiência e por estar aqui com a gente e não deixe de nos acompanhar durante a semana obrigado ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar